Meu nome é Regina Correia Lima Novaes, estou na presidência da Associação Espírita do Grupo Semente há seis anos. Essa instituição funciona aqui no bairro Dom Bosco e tem 40 anos de atividade no bairro. Nós trabalhamos sempre com crianças e idosos, atualmente com 70 crianças e 60 idosos. Desde o advento da pandemia, nós estamos trabalhando com doação de alimento, porque a situação de todos no país e no mundo observou essa necessidade. Esse nosso projeto de doação de cesta básica foi denominada Prato Cheio, porque é o que as nossas crianças e os nossos idosos estavam acostumados quando frequentavam aqui diariamente. E é o que nós viemos aqui nesse momento pedir. Doação de alimentos, que deverão ser encaminhados para a Rua Belo Vale 156, que é a nossa sede. Doação de alimentos, que deverão ser encaminhados para a Rua Belo E. Obrigado.